Bom dia pessoal, vamos aí de mais um vídeo para o canal Saindo agora aqui de Itaituba, às 5 e meia da manhã Nosso destino agora, Santarém no Pará Trecho aí de 380 km Se inscreva no canal Estamos chegando aqui no Porto da Balsa Bom pessoal, vamos marcar agora a moto aí na balsa Para dar início aí para a nossa viagem Paga onde aqui? Ali é Oh pô, tem muito carro hoje Bom pessoal, estamos saindo aqui do Porto de Itaituba Às 6 da manhã Bom pessoal, vamos lá Bom pessoal, vamos lá Bom pessoal, vamos lá Bom pessoal, vamos lá É ele feio, estamos lá Bom pessoal, vamos 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 lá Vamos lá Bom pessoal, 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 vamos lá Bom pessoal Bom pessoal Bom pessoal, vamos lá Bom pessoal Bom pessoal Bom pessoal Bom pessoal, vamos lá Bom pessoal 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 Há 10 de 50 quilômetros 9 horas da manhã Estamos chegando aqui em Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui para a direita continua a BR-230, a gente vai pegar a esquerda aqui, a BR-163. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí